Fala galera, meu nome é Maurício Cesarim E eu sou a Fernanda Martini, nós somos do Cozinha Comigo E hoje é o programa especial dos dias dos pais Seu dia! Seu dia, então eu posso escolher a receita que eu quiser Tô brincando, minha esposa faz uma lasanha sensacional E é isso que eu pedi pra gente fazer hoje Qual foi a ideia dessa lasanha, amor? O que eu pensei? Fazer um prato que tenha cara de almoço de domingo Opa! Que tenha cara de almoço em família Mas que seja fácil e que tenha a praticidade do Cozinha Comigo Porque ninguém quer passar a manhã inteira na cozinha Hoje em dia todo mundo prefere se divertir, sair, passear, tomar um sol, qualquer coisa Então a ideia da lasanha do Cozinha Então a ideia da lasanha do Cozinha Comigo é trazer praticidade pra vocês Exatamente, todo mundo quer comer lasanha, mas ninguém quer ter trabalho Então vai Todo mundo quer comer lasanha, mas ninguém quer ter trabalho A nossa lasanha vai ser a bolognese Mas a gente vai fazer esse molho a bolognese no molho de tomate Pra ficar bem prático Mas também vamos fazer um molho bechamel, que é o molho branco aqui Eu acho que faz total diferença nisso Os caras dão risada ali atrás, você sempre falou isso Mas o molho bechamel eu acho que fica mais cremosa Mais cremosa, com certeza E ele acaba deixando o molho vermelho mais suave Então eu acho que é fundamental Outra particularidade, isso é uma coisa da minha família, não é nem do mal A gente não curte presunto na lasanha Então amor, isso é o meu DNA da minha família Isso vem lá do meu bisavô que não gostava E eu também não gosto muito porque eu acho que fica mais leve Então dá pra você comer bastante no domingão E depois lá pras 4 da tarde você vai tomar um sorvetinho com a sua família Exatamente, então a gente vai fazer o molho vermelho, que é a bolognese Vamos fazer o bechamel, vamos fazer a montagem da lasanha sem presunto E eu tenho certeza que você vai amar e já vai sair replicando aí na sua casa e na sua família Bora cozinhar pro seu pai, hein? Vamos embora que eu vou fazer, eu sou o setor de refogado Refogar a carne, minha esposa é o setor de bechamel E depois nós juntos vamos fazer a montagem da lasanha Vamos refogar a carne, colocar um fundinho de azeite aqui A panela já tá bem quente, a gente tá utilizando uma panela de fundo grosso e que não é antiaderente Pra quê? Pra formar aquela crostinha Não é a cebola, é a carne Não vai dar uma refogada na cebola? Não, primeiro a carne, quando a carne tá crua Galera, quando a carne tá crua, é sempre a carne primeiro Se a gente tivesse um franguinho cozido e desfiado, primeiro ia ser a cebola, depois o frango Eu sabia, galera, por propósito Vai, ó, que já tá saindo fumaça Que tem 350 gramas 350 gramas de patinho moído, você pode usar a carne moída que você quiser Pode temperar com sal e pimenta Importante nesse momento, já vem mostrar pra galera Não mexe, deixa aí até formar aquela crosta Se você começar a mexer a sua carne moída, vai ficar água, não vai ficar dourado, não mexe O máximo que você pode fazer é afastar um pouquinho a carne pra ela dourar Mas não mexe, ó Deixa formar aquela crosta dourada que vai trazer sabor pro nosso molho Outra dica pra sua carne formar essa crostinha É tirar ela 30, 40 minutos antes de fritar, tá? Pode mexer, amor Dá uma mexida de leve, vai soltando essa carne Chegou nesse ponto, carninha bem frita Vou entrar aqui com meia cebola picada Agora que a mágica acontece Que a cebola é ácida e vai tirar todo o sabor da panela E vai trazer pra nossa carne Vou colocar aqui a pastinha de alho do Cozinha Comigo Que a gente já ensinou vocês a fazer Ah, eu não fiz em casa a pastinha Pode usar dois dentes de alho bem bocadinho, bem fininho E vamos dourar essa cebola sem pressa Se precisar, coloca um pouquinho mais de azeite, amor Pode colocar Pra mim, molho vermelho pede o saborzinho do azeite E vamos sem pressa dourar essa cebola Até ela murchar e tirar toda a crostinha da panela Dourou bem a cebola Agora nesse momento nós vamos colocar passata Aqui eu tenho 700 gramas de passata Coloca a passata de tomate E aí nesse momento a gente abaixa o fogo Então quando a gente tá grelhando algo Fogo alto A boca mais forte do fogão Agora não Agora a gente vai começar a fazer o molho Cozinhar esse molho Então a gente quer que cozinhe lentamente Foguinho baixo Dá uma temperada agora também, não é? Coloca também as outras duas latas de tomate pelado Enquanto isso eu vou lá no filtro Pegar um pouquinho de água pra lavar essa garrafa Aqui meia xícara de água mais ou menos Só pra limpar E pode, amor, é, você vai temperar Boa, muito bem Vou temperar aqui, ó Com sal e pimenta do reino Até então só tinha temperado a carne Ah, amor, queria colocar a pimenta calabrisa também Que eu acho que faz total sentido É, só pra não falar a total diferença Ele quis falar a total sentido Eu tenho que me policiar com o que eu falo Porque senão a galera emisou aí atrás das câmeras Uma pitada de pimenta calabresa Mas eu coloco a pimenta do reino também E o que a gente não pode faltar no nosso molho Vou pegar aqui atrás Na hortinha Folhas de manjericão Pelo amor de Deus Eu sou apaixonada Vou até dar uma lavadinha, ó Peguei aqui na horta Amor, por que a gente usa passata e o molho de tomate? Você não poderia usar só o molho de tomate? Pode também É que é uma frescurinha Passata ela é mais fluida, né? Então pra não ficar tudo tão pedaçudo Como eu tô montando uma lasanha Não é um macarrão Eu gosto de usar Então a passata entra pra dar volume pro molho Exato, eu gosto de usar meio a meio Claro que você poderia fazer com tomates naturais E fazer esse molho Inclusive, no episódio que a gente ensina Bífia parmegiana A gente ensina você a fazer o molho Mas lembra no começo do programa Que eu falei que a lasanha do Cozinho Comigo Ela é prática, é rápida, é pra não ficar a manhã inteira Então alguns atalhos da cozinha Da indústria Eu acho que são válidos E o tomate pelado e a passata é um deles Porque se você olhar no ingrediente Desses produtos, amor Não tem aditivos, né? Não tem outras coisas É só o tomate mesmo É que aquele molho que a gente fez de parmegiana Dá trabalho, galera Meu Deus do céu O estúdio ficou de pernas pro ar É maravilhoso? Claro que é Mas a gente tá pensando aqui Numa receita mais fácil pra vocês E também porque eu sou super a favor Da gente economizar tempo Com algo que seja saudável Eu vou usar um tempero pronto Aqueles de tabletinho Só porque eu tô com falta de tempo? Não Aí eu já acho que não é permitido Porque não é saudável A gente não tá trazendo saúde pra família Porém, o tomate pelado e a passata São incríveis Olha aqui, ó Com as costas da colher Eu vou estourando o tomate aqui, ó Esse daqui é aquele tomate pequeno, né? É tomate cereja Mas não tem problema Pode ser tomate normal É que era o único que a gente tinha aqui, ó A gente vai tirando, né? Aqui, ó Vai explodindo pra não ficar tão pedaçudo E agora eu vou adicionar aqui, ó É... Esqueci o nome Azeitona preta Azeitona preta Por quê? Eu acho que dá total sabor aqui pro molho E ela é salgadinha Então fica muito bom Mas isso daqui é opcional Tem gente que não gosta Não precisa colocar, não Mantenha em fogo baixo Vamos deixar aí esse molho cozinhar Por mais ou menos 30 minutos Enquanto isso, o que a gente pode fazer? Ralando a mussarela Ou até mesmo fazendo molho bechamel Vamos fazer o molho? Primeiro deixa eu experimentar Eu até peguei uma colher, amor Pra ver se tá bom de sal Eu acho que ela falou que falta sal Falta sal É, cada um com a esposa que já conhece, né? Não é surpresa pra ninguém É melhor pôr com o outro Porque esse saleiro é pouco que sai, sabe? Esse é mais bonito Quero mostrar nossa cozinha pra galera Quero mostrar os utensílios É, tem que agregar valor aqui no programa, né? Quero fazer um macarrão à bolonhesa Parou aqui a receita Deixa uma meia hora, 40 minutos Cozinhar esse molho E pronto É só cozinhar a massa Que você vai ter uma bela Macarronada bolonhesa Pra família também Mais prático ainda, né? Esse molho aqui é bom pra você Congelar também Ele como coringa Chega um domingão à noite Não tem o que comer Vai lá, cozinha uma massa E coloca o molho Perfeito Fica perfeito E as coisas no freezer Vamos falar essa dica Aproveitar enquanto a gente tá esperando aqui As coisas no freezer não são eternas, gente Colocou no freezer Precisa etiquetar Com o nome do produto, do alimento que você fez E também com a data de fabricação Porque vai durar 3 meses no seu freezer, tá bom? Tenho certeza se a dona Lu Estiver assistindo a gente Que ela vai falar assim Não, é eterna Eu deixo eterno Mas não é Não é Eu tenho vários amigos Que falam a mesma coisa Inclusive gente aqui da equipe Que tá dando risada atrás Que colocou no freezer E deixa o resto da vida Enquanto o mal Cuida do molho vermelho Ele vai espirrando mesmo, gente Vai fazendo uma sujeirinha Eu aqui Vou começar a fazer o molho bechamel O molho bechamel então É o molho branco Que vai deixar a nossa lasanha Mais cremosa E mais suave Porque o molho vermelho vai se misturar junto E vai ficar incrível Molho bechamel Três ingredientes base, tá? Manteiga Farinha de trigo Quem tem intolerância a glúten Pode substituir por farinha de arroz Não tem problema nenhum Dá super certo Inclusive, já vou até dar uma deixa A gente vai fazer a nossa lasanha Com massa sem glúten Fernanda, por que você tá fazendo isso? Gente, eu já experimentei Todas as massas prontas Do supermercado Que vocês possam imaginar E eu adoro a massa sem glúten Por quê? Quem come não sente diferença alguma, né? E ela é leve Ela é leve É uma massa assim Que você vai comer a lasanha E não vai ficar pesadona depois Mas isso é opcional É uma opção minha mesmo, tá? Duas colheres de sopa De manteiga E a gente vai Dar uma leve derretida Nessa manteiga Antes de adicionar A farinha de trigo Você sabe, amor Que minha mãe sempre fazia De domingo Lasanha Então Minha infância inteira A gente sempre comia De domingo E eu lembro bastante Desse prato aí Sabe? Eu adorava comer Só que ela fazia com Massa frisca Massa frisca Também Maravilhoso Na minha família, gente Era todo sábado A gente almoçava na casa Do meu bisavô Voneguinho E da avó Joana Que eram avós do meu pai E tinha uma italiana Que morava ali A poucos quarteirões E ela que fazia Essa lasanha E eles compravam dela Duas colheres de sopa De farinha de trigo Agora vai fazer o famoso rou Que é a massinha aqui, né? Exatamente O rou É um elemento Que vai engrossar Os caldos No nosso caso Vai engrossar o leite, tá? Isso aí, ó Só dissolver E agora você vai fritando Essa massinha Dá um zoom pra galera Aqui E já Ó Dissolve toda essa farinha Vai morder o chá Vai fritando e dourando Meu departamento Ela tem ciúmes Olha lá Ó Ela vai começar A cheirar na sua cozinha E é muito importante Que você fique atento Porque quando ela Tiver um cheirinho De nozes De castanha Você vai adicionar o leite Tem medo de fazer Molho bechamel? Se liga nessa dica Que eu tenho certeza Que vai ser um divisor De águas Pra sua vida Aí na cozinha O leite E pode até adicionar Uma moscada, né amor? É, porque calma Primeiro a gente vai fazer E depois a gente vai temperar Só um minutinho E aí aqui Vai ser um divisor de águas Se você tem medo Você passa a adicionar O leite gelado Gelado mesmo Que não vai Empelotar O seu molho bechamel Ainda Tô achando que falta Cozinhar um pouco mais Esse trigo Sabe por quê? Que a gente precisa Ter o ponto certo do trigo Pra não ficar o bechamel Com gol de farinha Sabe quando você vai em shopping Come na praia de alimentação Aquele molho bechamel ruim Às vezes é por isso A pessoa não deixou Essa farinha Cozinhar direito Ó, ele vai ganhando Uma leve coloração Acho que já deu Uma delícia, né? Pode adicionar E a gente pode entrar Com 700ml De leite gelado Só mexer Sem parar Quer que eu mexa Pra você? Quero Após alguns minutinhos Olha como ele já engrossa Lisinho Vocês viram que nem usei o fuê Nem precisei bater ele Porque o leite gelado Vai salvar a sua vida Na cozinha Você é a melhor fazedora De bechamel do Brasil Olha que bonito Lindo, lindo, lindo Agora pode colocar a noz moscada, amor Aqui, ó Tem uma pitadinha de noz moscada E pega o sal também Você compra a noz moscada E rala na hora Que é fresquinha Fica mais gostosa, né amor? Pega o sal Vamos lá Olha o jeito que ele joga o sal, ó Isso aqui, ó Mais um pouquinho Deu? Deu E agora eu quero provar Pra ver se tá com sal E pra ver também Se a farinha de trigo Cozinhou bem Se não tá com sabor de trigo Gostoso? Mais um pouquinho de sal, amor É? E eu não vou deixar ele muito grosso Já vou até desligar Tá ótimo Porque senão Vai ficar demais Se você deixa ele muito tempo Ele vira um chiclete, sabe? Então cuidado com isso Quero que você venha filmar Já é bem de pertinho a textura Pra galera ver Olha a belezinha disso Bem gostoso Agora chegou a hora Da montagem da nossa lasanha Olha a beleza desse molho A consistência que eu quero é essa Então não tão líquido Bem temperado Bem temperado Meu Deus do céu Sempre começa a lasanha A montagem da lasanha Com molho Sempre começa com molho Esse refratário Que a gente tá fazendo A gente não falou em nenhum momento Essa receita Vai servir 4 ou 5 pessoas Depende aí da fome da sua galera Mas 4 ou 5 pessoas Pode já colocar um pouco do branco Olha a consistência dele Ai minha boca Chega a aguar Imagina vocês aí em casa Porque a gente vai comer isso aqui A gente vai almoçar isso aqui agora A gente é uma galera Que tá aqui no estúdio Pronto Deixa eu colocar aqui Então aqui a massa Essa massa Ela é pronta Pra você usar Sem precisar Pré-cozinhar antes Ah você é igual a minha mãe Gosta de massa fresca Não tem erro Pode colocar ela A montagem é a mesma Exatamente Aí um segredo Muitas pessoas vão começar A colocar o queijo agora Mas o queijo gruda Na massa da lasanha E não deixa ela cozinhar tão Bem lá dentro do forno Então toda vez que a gente Colocar massa de lasanha Antes de pôr queijo Vai uma camada de molho também Dessa forma Você vai garantir Que as camadas Fiquem melhores Pode pôr um pouco De molho branco Aonde tá vendo? Nas lacunas Nas laterais E aí sim A gente vai entrar Com a bela Camada de mussarela Gente Quem gosta de presunto Entra com o presunto Agora também Não tem problema nenhum A gente tava brincando Aqui nos bastidores Que o presunto Na lasanha Só serve pra queimar a boca Mentira Tem gente que gosta Aqui pode ser Mussarela ralada Ou pode ser Mussarela em fatias Também Como a gente compra A peça inteira A gente tem ela ralada Eu prefiro ralada Minha mãe sempre colocou Peça em fatias Mas eu acho que a ralada Ela se corta melhor Assim Quando você tá comendo Não vamos colocar massa Então Porque ela não pode Grudar no queijo Vamos do que? Vamos de molho E o mal de novo Nas lacunas Surpreende sua mulher Domingo de manhã Ao invés de ficar Molhando o seu jardim Vai no supermercado Compra aqui Ingredientes fáceis Receita rápida Criançada ama Você molha o jardim Aí chega lá Sua esposa fala Eu que fiz tudo No almoço Não Você vai lá E surpreende ela Isso aí Boa Vamos de novo Mais uma camadinha Outra coisa que fala Na embalagem É que se você tá usando Essas massas cruas Você não pode grudar Uma na outra Tem que ter um espacinho Pra ela expandir Ajuda a cozinhar melhor Por isso? É Porque daí O molho fica entre elas É O molho Pode pôr Que cena hein Mauricinho Nossa Nossa Ó Hoje é aqui ó Nosso cameramen Ele agradece Olha aqui Que imagem Meu Deus Aqui no cantinho Mais uma linda hein Vamos de queijo Deixar pra última camada O suficiente Vamos pra As últimas camadas Aqui Eu Sei que vai vazar Um pouquinho Mas eu gosto De fazer a lasanha alta O máximo que der Eu gosto de vaze Porque forma aquela Crostinha assim Na borda Sempre gostei Eu também A melhor parte Boa Tá ótimo Senão não vai dar O molho Eu acho Raquel O G.E.R. não vai escapar Cara O cara tá salivando Aqui Ele vai ter que comer a lasanha Vai Deixa eu pôr a última camada Nessa última camada A gente dá uma afundadinha Pra ela compactar Boa Vamos finalizar então Com o molho E queijo por cima Peraí amor Deixa eu raspar aqui E aí Praticamente faltou molho Uma colherzica Uma concha de molho Mas vamos fazer milagre Vamos fazer milagre Aqui ó Põe nesses buraquinhos Que não tem Ó Essa última camada Eu dou uma alisada Aqui por cima Pra não ficar nenhuma parte Da massa Sem cobertura do molho Pra quê? Pra não ficar seca Né? Em cima Nossa Que delícia E amor A última camada Também tem uma particularidade Uma coisa que eu gosto Eu gosto de colocar Mussarela E parmesão Pra gente ir lá em cima E parmesão Os dois juntos Então ó A gente acabou Com tudo que a gente separou Acabou com os molhos Você vai colocando aqui Pode colocar Põe em todos os espacinhos E também muito importante Antes da gente levar pro forno Dar uma limpadinha Deixa eu pegar um papelzinho Ó Que coisa linda Pessoal Já coloquei a massadeira embaixo Pra não vazar Né? Que eu fiz até em cima E como a gente tá usando Uma massa crua É necessário colocar O papel alumínio por cima Vai tá escrito Na embalagem Da sua lasanha Não se preocupa com isso Vai ficar mais ou menos Amor Uns 40 minutos Com o papel alumínio Depois a gente vai tirar Pra dourar Só pra gratinar em cima Maravilha Vamos lá 40 minutinhos depois Um pouquinho mais de 40 Amor Porque ainda tirei O papel alumínio Dá um zoom aqui É dessa parte aqui Que eu gosto Aqui fica crocante Essa parte tá caindo Sabe? Ai meu Deus do céu Gente Que bom que é dia dos pais Mas eu tenho direito Isso tem direito É o primeiro pedaço Vamos cortar essa lasanha Chegou a hora da verdade Uma dica pro pessoal Lá em casa Amor É cortar a lasanha Depois de 5 minutos Que ela sai do forno Pros líquidos Darem uma estabilizada E pra não ficar mais crocante Ao redor Não pra ela não ficar Tão aguada Sabe? Meu Deus do céu Pai amado Deus Que que é isso Meu amigo Ainda bem que eu não almocei Hoje E eu vou almoçar Pela segunda vez Meu marido vai almoçar De novo Porque essa daqui Ó Tem fase de crescimento Olha isso Gente Ó Vamo lá Só espera um pouco amor Que eu sempre queimo a boca Assopra 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 Hum Vamo sair no programa As duas Vamo sair no programa Esquei minha língua Olha que Show Maurício Muito bom Vai Agora é sério Agora que vocês já deram risada Da nossa cara Aí Que a gente queimou Pera aí Assopra bem O primeiro não deu nem pra sentir De tanto que eu queimei a boca Hum 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 Serteza Só parece que tá muito feliz Com esse prato Maravilhoso Hum Hum Não é? Hum Ó Hum Hum Agora sabe o que você faz? Faz aqui no domingo Daí você dorme a tarde inteira Só acorda A hora que chegar o jogo Às quase da tarde Manda bala Ó Hum Pera, pera Deixa eu desejar Um feliz dia dos pais Pro meu sogro E pro meu pai Além do meu marido Certo? Hum Não vou falar um monte de coisa Senão eu choro Toda vez que eu tenho que fazer declaração Eu choro Feliz dia dos pais Pros caras mais honestos Mais queridos que a gente conhece Que todo mundo gosta Né? Uma característica dos nossos pais São essas Todo mundo gosta deles E ser pai E ser pai é a melhor coisa do mundo Não tem coisa melhor que ser pai Se chegar em casa Ver os dois filhos ali Vim abraçar Crescendo Evoluindo É uma delícia Né? Não tem preço É isso aí Fechou? Um beijo Comprei a Cozinha Comigo lá Arroba Cozinha Comigo no Instagram Não deixa de seguir a gente Vai lá Manda mensagem Pede o que você quer aprender Nos próximos programas E não esquece Toda quinta-feira Seis e meia da mar... Da madrugada? Seis e meia da tarde Você tem um encontro Marcado comigo E com o Mau Aqui no Sabor e Arte Um beijo Valeu, obrigado Até mais Tchau, tchau Tchau